A lua que brilha no alto da areia A lua que brilha no alto da areia O samba de bate no alto da areia A lua que brilha no alto da areia O samba de bate no alto da areia O samba é minha vida e esperança No lua no asfalto Encontre o lugar O samba de bate no alto da areia O samba de bate no alto da areia A lua que brilha no alto da areia O samba de bate no alto da areia O samba de bate no alto da areia O samba é minha vida e esperança 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 O samba é a minha vida, e o espelho no ar Enquanto o asfalto, enquanto o lugar O final do dia, e o estampo é a salão O samba é a minha vida, e o espelho no ar A lua que brilha no alto da areia O samba é de parte do alto da areia A lua que brilha no alto da areia O samba é de parte do alto da areia O samba é a minha vida, e o espelho no ar O espelho no ar, o espelho no ar Enquanto o meu canal, o espelho no ar A lua que brilha no ar A lua que brilha no alto da areia O samba é a minha vida, e o espelho no ar A lua que brilha no ar O samba é de parte do alto da areia O samba é de parte do alto da areia O samba é a minha vida, e o espelho no ar A lua que brilha no ar A lua que brilha no ar O samba é de parte do alto da areia Salvatore, alegria, galera, incendia A lua de margem do ar, carinha E de castelo, estrangeira A lua de calha, do ar, carinha E da regia, o ar, carinha E da serra, mas de maçoneira E da serra, mas de maçoneira E da serra, mas de maçoneira E da serra, mas de maçoneira